Música Olá, estamos começando agora o seu programa TCM Notícias. Você sabe, toda semana aqui na sua TV Assembleia, a gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios. O trabalho dos conselheiros, dos procuradores, dos auditores. E você sabe, esse trabalho que influencia no seu dia a dia, cidadão. E hoje no TCM Notícias nós vamos mostrar uma reportagem sobre o encontro regional do Tribunal de Contas dos Municípios em Trindade. Vamos mostrar também uma entrevista com dois conselheiros aposentados do TCM, já que em outubro o Tribunal de Contas dos Municípios vai fazer 40 anos. E hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a auditora externa do TCM, Suelaine Laurindo, chefe de divisão da Secretaria de Contas Mensais de Gestão. Nós vamos falar, entre outros assuntos, especificamente do regime geral de previdência social, regime próprio de previdência social. Você sabia que 170 municípios em Goiás têm regime próprio de previdência e um valor de mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais? É isso mesmo. É um prazer estar recebendo você aqui no programa TCM Notícias. Muito obrigada. É um prazer nosso de estar aqui também e com todos também que nos assistem. E o objetivo nosso aqui do nosso programa TCM Notícias é de trazer os auditores, conselheiros, você sabe, telespectador da TV Assembleia, para mostrar o trabalho do TCM, não só o trabalho interno do Tribunal de Contas dos Municípios, mas o trabalho externo que é feito, porque isso influencia na sua vida. Nós vamos, como eu disse, tratar com a sua Elane, auditora externa, sobre previdência social. E eu gostaria de começar no básico, aquilo que é o básico para o cidadão que está nos acompanhando neste momento entender. O que é previdência social? Bem, a previdência social, em termos bastante básicos, ela é um direito social previsto lá no artigo 6º da Constituição Federal entre os direitos e garantias fundamentais. E um conceito bastante básico de previdência, na verdade, a previdência constitui como um seguro mesmo, um seguro de todo trabalhador, todo trabalhador brasileiro. Ele contribui para que em um momento, oportunamente, ele possa ser restituído essa renda, tanto para o segurado ou para a sua família, para o seu sustento ali, tanto dele quanto da sua família, oportunamente em outros, em uma circunstância que pode ocorrer. Por exemplo, nós temos um caso de doença, que pode ser concedido ali também o auxílio doença. No caso de a idade avançada, eu tenho aposentadoria por idade também. No caso de invalidez, eu tenho ali a concessão de aposentadoria. No caso de desemprego involuntário do trabalhador também, eu tenho seguro desemprego. E qual que é a diferença que a gente percebe entre o regime geral, que serve para todo o cidadão, para todas as pessoas, e aqueles que atuam, que trabalham no serviço público? Assim, como a previdência acaba sendo bastante ampla, eu tenho, na verdade, um sistema de previdência que eu tenho no Brasil, além do sistema privado de previdência, esse é um caso facultativo mesmo. Que a pessoa opta, né? Se ela quiser entrar no sistema privado ou não. Isso, sistema privado. Agora, o sistema público, na verdade, eu tenho três sistemas grandes de previdência no Brasil, que o primeiro, assim, nós poderíamos classificar o regime geral de previdência social, esse que é maior, o regime próprio de previdência social, e a previdência complementar. O regime geral de previdência social, na verdade, ele possui, assim, ele está na Constituição Federal, lá no artigo 201, né? Tem a previsão legal na Constituição Federal. E ele é aquele vinculativo de todo trabalhador brasileiro, ele obrigatoriamente vai estar vinculado ao regime geral de previdência. Independente se ele é do serviço público, não, do serviço público tem a dele, né? E privado, né? Quem trabalha numa empresa, por exemplo, por isso que ele chama, logicamente, geral, né? Isso. Ele atende todo o trabalhador de uma forma... Ele abrange todo o trabalhador ali, regime geral de previdência. Tem uma característica ali específica do regime geral, né? Porque ele tem essa condição de ser, ele é, a vinculação dele é obrigatória, né? E é contributiva também. Eu digo contributiva, porque como nós estávamos falando anteriormente, você contribui ali com a parte de sua renda, né? Para, posteriormente, quando você precisar, por exemplo, no auxílio, né? Um auxílio doença, você tem a restituição ali da sua renda no momento que você não pode trabalhar. Isso dentro do regime geral. Assim, a maioria da população conhece, porque ele geralmente... Isso. Ele é gerenciado ali pelo Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS. Isso. E por que nós estamos trazendo este assunto para você, telespectador aqui da TV Assembleia? É claro que você tem acompanhado aí as notícias, noticiário hoje no Brasil que se fala, essa questão da previdência social, que são discussões que estão acontecendo em nível nacional. E a gente traz para você aqui, para falar sobre esse regime geral, mas também para falar sobre a previdência que tem os municípios. Como eu disse no início do programa, são em torno de 170 municípios em Goiás que tem a previdência própria. E a gente trouxe aqui, estamos falando com a Suelane, auditora do TCM, justamente para falar com você também como funciona esse sistema de previdência dos municípios, que é recurso seu também. Você paga os impostos e aí quem trabalha no serviço público recebe de você, cidadão. É o seu dinheiro também. Existe nessa diferença entre, como nós estamos falando, tanto o regime geral e o de regime próprio de previdência dos municípios. Como eu já disse, são 170 municípios em Goiás. Esse regime, como se faz uma previdência municipal, do município? Ele cria, juntando o gestor público e os sindicatos, como é feita essa composição para que se tenha também a previdência dos municípios? O regime próprio de previdência, o regime próprio de previdência social, ele tem esse nome próprio mesmo, porque assim, ele é próprio de cada ente federativo, a União tem o seu próprio regime próprio da União, os estados, cada estado pode montar o seu próprio regime também e os municípios também têm a autonomia de criar ou não o regime próprio de previdência. Se o município, no caso de Goiás, nós temos 170 municípios que possuem regime próprio de previdência. O regime próprio de previdência, na verdade, ele possui regras a ser seguida e o que, na verdade, a missão mais principal realmente do regime próprio de previdência, ele realmente é formar um patrimônio, ele forma um patrimônio ao longo do tempo, justamente visando assegurar a lei para os seus segurados, realmente a restituição da renda em algum momento que precisar, como nós tínhamos falado anteriormente. E o regime próprio de previdência tem essa característica também porque ele somente atende os servidores, na verdade, servidores públicos efetivos. E assim, ele tem esse caráter e também é obrigatório e vinculativo. Todos os servidores, se eu tenho a instituição do regime próprio de previdência dentro de um município, todos os servidores efetivos daquele município obrigatoriamente estarão vinculados a esse regime próprio de previdência. A forma de formar esse patrimônio, na verdade, ele subdivide, nós teríamos que ler a lei municipal do município, que criou... Cada município, como é regime próprio, subentende-se que cada município cria o seu, a forma, aquilo que vai ser descontado, o índice que vai ser descontado, ou seja, o que é de aqui de Goiânia, necessariamente, como exemplo, não é o mesmo sistema de aparecida de Goiânia. Só para a gente ter uma noção? Na verdade, o artigo 24 da Constituição, ele determina que a União, ela tem uma edição de uma lei, a 9.717 de 98, ela estipulou critérios gerais para todos os municípios. Claro que o município, cada município tem sua autonomia de legislar sobre previdência, nesse sentido, desde que respeitadas as regras gerais. A formação do patrimônio, as receitas que esse regime próprio, ele recebe, na verdade, advém da maioria das vezes, das contribuições do servidor. O servidor, ele pega uma parte de sua renda e contribui para a previdência. E também temos a contribuição patronal. Além dessa contribuição, a legislação municipal também, ela pode determinar que outras receitas façam parte deste patrimônio. Podemos dizer que tem aporte, tem ativo. O município, ele pode acoplar ali para o RPPS ativos próprios que rendam, rendam uma receita patrimonial para o RPPS e com essa receita que ele recebe, acaba acumulando esse patrimônio. Nós falamos no início do programa que hoje são em torno de 170 municípios em Goiás, que dá mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais de patrimônio, de recursos. E boa parte desses recursos, boa parte está em aplicação financeira, porque quando eu levantei isso aí, dinheiro com um país, uma economia complicada que nós estamos vivendo, de sobressaltos aí da nossa economia, de investimentos, o rendimento cai, a inflação cai, ou a inflação sobe, juros baixam, juros sobe. Quer dizer, nisso aí, esses 1 bilhão e 600 milhões, eles estão todos em aplicação ou estão também em imóveis? Como é realmente destinado esse recurso para preservar o dinheiro do aposentado, futuro aposentado, alguma coisa assim? Na verdade, esse patrimônio, esse patrimônio todo, dos 170 municípios, eles juntos formam mais esse montante que o senhor informou. E, na verdade, esse patrimônio possui regras, regras de como será a aplicação desse recurso financeiro. Tem o Conselho Monetário Nacional, editou a resolução 3922 de 2010, ele estipula a forma de fazer essa aplicação, ela se visa, na verdade, essas aplicações têm que visar, na verdade, uma segurança e rentabilidade, porque eu preciso colocar esse dinheiro para render, mas assim, render dentro de uma segurança. E fica na aplicação mesmo também. A aplicação. Boa parte da aplicação. Essas que a gente vê aí no mercado, que tem aí, que um dia sobe, outro dia desce, e aí o administrador tem que ficar atento lá, porque senão o dinheiro do contribuinte, que é aquele que vai poder bancar uma aposentadoria ou um auxílio, doença, alguma coisa, ele tem que administrar até esse recurso, que é vultoso, como nós dissemos. Sim, tem regras específicas, fica em fundos de investimentos, e sim, são fundos de investimentos que têm que demonstrar uma segurança realmente para receber esse recurso. não é qualquer coisa, nem de qualquer forma que a gente aplique esse dinheiro, mas dentro de uma regra e de uma segurança ali buscada também, para preservar justamente esse patrimônio. Tá bom, daqui a pouco nós vamos falar sobre como o Tribunal de Contas dos Municípios, nós fizemos aí toda uma ilustração de como funciona a Previdência Social no Brasil e nos municípios também, daqui a pouco nós vamos mostrar como o Tribunal de Contas dos Municípios fiscaliza esse trabalho e tem fiscalização em Goiânia. O Tribunal de Contas dos Municípios já fez um levantamento em Goiânia. Daqui a pouco nós vamos tocar nesse assunto, mas eu vou mostrar agora para você que o Tribunal de Contas dos Municípios realizou o sexto e último encontro regional em Trindade. Foram seis encontros regionais, o último foi realizado em Trindade. Acompanhe a reportagem. O sexto e último encontro regional realizado pelo Tribunal de Contas dos Municípios reuniu dezenas e gestores públicos em Trindade. Durante todo o dia, representantes de 21 cidades que compõem a primeira região, formada por municípios da Grande Goiânia, debateram temas importantes que influenciam no dia a dia da administração pública e na vida do cidadão. Foram ministradas palestras sobre planejamento, licitações, elaboração de contratos, aposentadorias e pensões, entre outros assuntos. A promotora de justiça em Trindade, Patrícia Barbosa, elogiou a atuação do TCM. O Ministério do Estado de Goiás, presidente, doutor Joaquim, parabenizar por essa iniciativa. Eu busquei no Ministério Público que eu queria trazer algo assim, o pessoal coincidindo, eu disse, não, semana que vem já existe lá um curso do TCM, porque eu tenho visto o empenho aqui dos gestores, dos vereadores, de todos, no sentido de tentar fazer a coisa certa. então, realmente, assim, é um momento de alegria, de parabenização e, aliás, numa reunião que nós tivemos, o Ministério Público durante o Estado, todo o Brasil, e nós vimos que nós estamos melhores de tribunal de contas nos municípios. E isso é, realmente, uma alegria pela parcialidade, pelo caráter preventivo, que é o melhor, a medicina preventiva é melhor do que a repressiva e, realmente, assim, é verdadeiro o que eu estou dizendo, por isso que eu estou aqui, quero participar o dia todo do curso, porque é uma honra, é um referencial do nosso país pela última reunião que nós fizemos no Ministério Público do Brasil. Parabéns de verdade. Nós, que somos políticos, não temos um conhecimento profundo da parte técnica da Câmara e nem da Prefeitura, então nós estamos aqui para buscar esse conhecimento. Nós já temos os profissionais contratados pela Casa, o assessor jurídico, o contador, a pessoa que faz a folha de pagamento, mas nós, eles sabem muito, nós sabemos pouco, estamos aqui hoje para buscar esse conhecimento, para aprofundar mais no funcionamento do Legislativo e para poder, junto com os profissionais, a gente desenvolver um trabalho que tem uma Câmara sem problemas administrativos, legislativos e também a instrução para a gente estar podendo fiscalizar melhor o Poder Executivo. É importante para a Trindade, o TCM está de parabéns, dar oportunidade para a Câmara, para nós vereadores, para o corpo da Câmara, o controle interno, os funcionários, para quem a gente, da Prefeitura de Trindade, é importante para nós qualificarmos, estar mais atento das leis, porque hoje a política, nós temos que estar mais atentos, estão renovando, isso é importante para a Trindade, os municípios estão aqui, então nós nos sentimos honrados. A importância do evento aqui em Trindade e para toda a regional é que para que todos os prefeitos e para que todos os técnicos das prefeituras possam ter o congraçamento com os técnicos e com os conselheiros do TCM para que nós possamos melhorar e otimizar a administração pública com melhor aproveitamento adequado dos recursos públicos em cada município. Eu quero agradecer ao presidente, doutor Joaquim, por ter escolhido o Trindade para sediar o último encontro do Estado de Goiás e cumprimentar também o conselheiro diretor Daniel Goulart e aos demais conselheiros e a todos os técnicos e especialistas do Tribunal de Contas dos Municípios por essa atitude ímpar que sem dúvida nenhuma vai trazer a maior eficiência na gestão dos recursos públicos por parte dos municípios. Nós precisamos ter uma equipe coesa, uma equipe antenada com as leis hoje, então o TCM tem feito um grande trabalho levando conhecimento não só para os gestores mas também para toda a equipe de trabalho que está envolvida dentro do processo administrativo. Então hoje está finalizando os cursos do TCM, é o sexto curso aqui em Trindade com o nosso querido prefeito de Andarro finalizando para que os gestores possam sair também das gestões depois sem ter problemas nas suas administrações. Então nós fizemos a parceria AGM TCM para que os gestores possam estar cada vez mais capacitados dentro da sua administração. O tribunal aos poucos vai se aproximando da sociedade e o presidente Joaquim de Castro tem esse objetivo de aproximar o tribunal as ações do tribunal da sociedade levando informações aos gestores mostrando aos gestores que os tempos são outros hoje é preciso trabalhar com planejamento estratégico é preciso discutir com a sociedade o plano plurianual que será um planejamento para os próximos quatro anos é preciso discutir com a sociedade a lei de diretriz orçamentária discutir com a sociedade e seus segmentos organizados a lei orçamentária hoje não se permite mais improviso a sociedade quer planejamento estratégico para tudo responsabilidade observar a lei de responsabilidade que está aí responsabilidade fiscal enfim a mensagem que a gente passa o tribunal ele está aí com um braço amigo para orientar tenho só que agradecer aos nossos parceiros que foram os prefeitos a Federação Goiânia de Municípios a Associação Goiânia de Municípios também que fez um trabalho brilhante participou de todos os eventos com toda a sua equipe então isso eu quero agradecer e é isso aí o que o tribunal pode fazer para o gestor é justamente fazer esse trabalho de orientação e prevenção para evitar que dano ao patrimônio público seja perpetrado ao longo de uma administração pública e dizer também para o prefeito qual é o caminho que ele tem para percorrer para que as coisas sejam feitas de forma a cumprir o que a legislação manda então o que o tribunal faz justamente isso nesses encontros levando ao prefeito ao gestor público toda a preocupação que o tribunal tem para que o dinheiro público seja bem aplicado e de encontro também aquilo que a comunidade espera que é a melhoria da sua qualidade de vida como você acompanhou a reportagem do último encontro regional do tribunal de contas dos municípios e você também está nos acompanhando nós estamos falando com a auditora externa do TCM Suelane Laurindo chefe de divisão da secretaria de contas mensais de gestão e nós tínhamos falado antes da reportagem como o tribunal de contas dos municípios fiscaliza esses recursos que estão aí como nós já dissemos mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais a fiscalização do tribunal ela sim até possui mandamento constitucional está lá no artigo 70 da Constituição Federal o que nós analisamos na verdade analisamos tanto a receita que os regimes próprios de previdência recebe desde o momento em que ele sai até a alocação apropriação dentro do regime próprio de previdência e ali conferindo também com os extratos com os saltos financeiros realmente com todo o ativo do RPPS também da parte da receita e também a parte da despesa que é a parte da saída deste recurso público porque na verdade o RPPS tem as despesas tanto do pagamento de benefícios presidenciários aposentadoria pensões auxílios maternidade auxílio doença salário família dentre outros e também tem a própria despesa administrativa dele ali que geralmente é em torno de 2% do montante da remuneração dos servidores vinculado a esse regime próprio de previdência então sim nós fiscalizamos tanto a receita quanto a despesa além disso também nós fiscalizamos os atos de gestão também todos os atos ali do gestor é fiscalizado também abrange e estão sob a jurisdição do Tribunal de Contas dos Municípios Muito bem nós vamos para o intervalo e daqui a pouco nós vamos falar sobre Goiânia como foi a auditoria realizada pelo Tribunal de Contas dos Municípios em Goiânia na Previdência Social do município aqui da capital daqui a pouco nós estamos de volta e vamos mostrar para você também a entrevista com dois conselheiros já que em outubro o TCM vai completar 40 anos daqui a pouco nós estamos de volta Programa Goiás na Frente O que será feito nas cidades do interior? Todos os prefeitos já foram ouvidos? O Programa Goiás na Frente foi construído com base no diálogo Todos os 246 prefeitos do Estado foram recebidos independente de partidos e apresentaram as demandas de suas cidades O resultado já pode ser visto As obras estão começando em todas as regiões do Estado No total serão aplicados 500 milhões de reais em convênios municipais que já estão em processo de aprovação Os investimentos do Programa Goiás na Frente foram definidos em comum acordo com foco no que cada cidade precisa Uma forma inovadora de gestão onde se ouve e se faz em conjunto respeitando a realidade de cada município Os recursos estão disponíveis para os prefeitos de todas as cidades Goiás Inovação que cuida das pessoas Alô? Plano de saúde não pode ser uma dor de cabeça para os segurados Adiamento de consultas e cirurgias já marcadas Reajustes indevidos recusa de cobertura descredenciamento de prestadores de serviços e erro médico são algumas situações enfrentadas O plano de saúde deve garantir o acesso do cliente aos serviços e procedimentos obrigatórios Procure sempre mais informações sobre os seus direitos Dignidade e respeito Direitos do consumidor Superior Tribunal de Justiça O Tribunal da Cidadania Estamos de volta com o programa TCM Notícias E hoje nós estamos entrevistando a auditora externa do TCM Suelane Laurindo Chefe de Divisão da Secretaria de Contas Mensais de Gestão Antes da gente continuar com o papo aqui sobre Previdência Social eu gostaria de mostrar uma reportagem para você que em outubro o Tribunal de Contas dos Municípios vai fazer 40 anos e nós entrevistamos dois conselheiros Acompanhe O TCM nasceu de uma necessidade e a composição dele sempre foi feita por técnicos e políticos Agora os políticos para entrarem aqui eles passaram também por um filtro uma travessia diante da sociedade diante da Assembleia Legislativa e chegaram aqui e cada um procurou trazer de fora da experiência política uma adaptação técnica para poder corresponder Isso é que tem sustentado esse tribunal Muitos dizem que só tem quatro destes no Brasil Mas eu pergunto e a exceção que é maior do que essa existência onde não existe TCMs como as coisas andam Então eu acho que o tribunal tem uma história e corresponde com a sociedade O senhor entende que o tribunal ele está cada vez mais próximo da sociedade também? Está Está a partir de um momento em que ele foi para a Assembleia Legislativa demonstrar o seu trabalho Ali é que é importante porque quando vai e demonstra tecnicamente para a Assembleia e para outras instituições inclusive no interior onde ele faz presença aí sim a sociedade começa a entender qual é o papel real do tribunal deixa de ser superficial para ir para o mérito Então vejo que isso é importante e é um trabalho que precisa ser feito ainda mais Está aberto não existe nenhuma restrição mas quanto mais se divulga e demonstre tecnicamente o que o tribunal faz mais ele se sustenta diante da sociedade O tribunal veio para orientar e não punir A orientação sempre foi o caminho que o tribunal trilhou e trilha para que os senhores administradores municipais possam aplicar bem os recursos públicos Qual é o trabalho do TCM historicamente na visão do senhor? Historicamente o trabalho é em defesa do erário em defesa da sociedade para a aplicação correta e legal dos recursos públicos hoje tão parcos Nós mostramos aí os conselheiros aposentados falando do trabalho deles no tribunal de contas dos municípios do tribunal que em outubro completa 40 anos E você está acompanhando também a nossa entrevista aqui do nosso programa TCM Notícias desta semana Previdência Social aquilo que atinge todo cidadão todo trabalhador seja da iniciativa privada ou também da pública E nós estávamos falando no bloco anterior do TCM Notícias sobre Goiânia O Tribunal de Contas dos Municípios fez uma auditoria nas contas da Previdência Municipal de Goiânia O que vocês encontraram? Qual é a realidade hoje da Previdência? Na verdade essa auditoria que foi realizada em Goiânia a gente fez ela sobre a coordenação do Tribunal de Contas da União também Nesse trabalho Foi em parceria com o TCU? Sim, foi na verdade é um trabalho em parceria mesmo não só com o Tribunal de Contas da União foi coordenado pelo TCU mas na verdade houve a participação de 22 estados também e 31 municípios também participando dessa auditoria na verdade foi um diagnóstico da Previdência Social no Brasil como um todo No nosso caso aqui o Tribunal de Contas dos Municípios nosso escopo era pegamos a capital Goiânia para ser analisado e na verdade assim houve análise em cinco partes da gestão do RPPS em primeiro momento uma da primeira parte da auditoria realizada na verdade visava na verdade conferir a questão da gestão transparente tanto da administração do RPPS quanto a questão da receita da despesa a questão de concessão de aposentadorias e pensões também a questão dos conselhos conselho de previdência o comitê de investimento também essa questão de transparência realmente da administração dentro do IPSM de Goiânia o que nós verificamos na verdade na época da realização da auditoria na verdade nós conseguimos verificar na verdade uma inadequação realmente uma inadequação dos dados desses dados tanto da receita da despesa de todos esses dados realmente ali disponível para qualquer cidadão ou também para os segurados ali disponíveis e prontos para ser utilizados Qual foi a realidade que vocês encontraram com o Instituto de Previdência aqui de Goiânia? É uma realidade a gente ser claro o objetivo uma realidade preocupante não é? Pelo que a gente tem acompanhado nos jornais dito pela administração é uma situação não muito confortável e é preocupante porque são pessoas que contribuíram tiveram os recursos retirados das contas para que se fizesse um patrimônio posteriormente poder retornar para o cidadão Nesse quesito de gestão e de transparência na verdade a gente na verdade emitimos no final várias recomendações para melhorar essa questão de transparência entre os dados de gestão do IPSM para todo o público também ali qualquer cidadão ou os próprios segurados ali que são vinculados ao IPSM também nesse primeiro momento nesse primeiro item de análise dessa auditoria a segunda parte da auditoria na verdade ela buscou ali uma questão de averiguação mesmo da questão da base cadastral do IPSM porque essa base cadastral tem uma previsão legal a portaria 402 ali de 2008 do Ministério da Previdência ela exige que os regimes próprios de Previdência tenha todos os dados ali dos seus servidores ali prontos isso é dados mesmo de informação data de nascimento se eu tenho cônjuge ou não se eu tenho os filhos dependentes ou não eu tenho que ter esses dados ali prontos justamente para me dimensionar o meu custo futuro de Previdência com isso vocês constataram ainda estão avaliando concluíram esse levantamento recurso que foi retirado da folha de pagamento do servidor não está no Instituto porque em Goiânia também em outros municípios existe um Instituto específico para cuidar da Previdência Social dos servidores o que vocês mais constataram que podia dizer assim olha isso aqui tem que ser mexido rapidamente recuperado rapidamente modificado rapidamente para que o Instituto de Goiânia não sofra alguma sanção na verdade teve uma outra parte da um outro ponto de análise que nós fizemos nessa auditoria coordenada é justamente a questão dos repasses da contribuição previdenciária ao Instituto esses repasses da contribuição patronal do município inteiro para o Instituto neste quesito nós avaliamos o exercício de 2015 e o que nós verificamos na verdade foi o baixo repasse da contribuição patronal devida pelo ente municipal ao Instituto isso quer dizer o que? isso quer dizer que na verdade a parte devida a parte que o município realmente tem que colocar dentro do Instituto ela não vinha sendo repassada o que isso influencia? isso influencia na verdade porque os regimes próprios de previdência eles tem que buscar tanto equilíbrio financeiro eu tenho que ter um equilíbrio entre o montante que eu recebo e o montante do meu despente ou o despente que eu terei então assim como ele não havia o repasse dessas contribuições então assim há um desequilíbrio financeiro no exercício de 2015 vocês ainda estão levantando concluindo ou já dá para falar em valor em diferença daquilo que deveria estar no Instituto ainda não foi colocado sim na verdade já é um trabalho concluído tem um processo o processo já teve um acorde já passou pelo pleno já foi votado realmente é o processo 01089 de 2016 então assim ele já é um processo concluído dentro do tribunal já passou já está praticamente concluído da fase estrutural então assim não há o realmente agora eu não sei colocar o montante mas é um montante muito foi muito baixo a gente vai olhar e depois a gente encaminha para o nosso telespectador aqui da TV Assembleia que a gente está trazendo todas as notícias informações você sabe a importância é de aproximar o tribunal de contas dos municípios do cidadão porque você quem paga o salário de todos nós isso é muito importante esse é o objetivo principal do nosso programa TCM Notícias e como o cidadão ou aquele que contribui o servidor pode acessar naquele trabalho que você já disse para acompanhar aquilo que é debitado aquilo que é tirado da conta deles tem que estar no instituto a transparência do tribunal como o cidadão pode chegar até o tribunal de contas dos municípios para saber como anda a previdência nessas cidades pois é o regime próprio de previdência na verdade ele tem que estar com todas as informações disponibilizadas de pronto para todo o servidor que quiser saber alguma informação do instituto tanto quanto a receita quanto a despesa é um dever na lei de informações de acesso à informação temos portaria do ministério da previdência que regula essa parte então assim as informações elas jamais poderiam ficar retidas com o próprio administrador elas tem que ser públicas e qualquer um pode ter acesso a essa informação na verdade o que nós podemos falar é se alguém precisar dessa informação ele dirige diretamente ao instituto e solicite essas informações e caso haja algum questionamento pode também vir para o próprio tribunal de contas também que a gente tem essas informações também em questões de receita e despesa nós também temos essas informações então já aproveitando eu gostaria de deixar os canais do tribunal de contas dos municípios para você telespectador acessar tem aí o telefone da ouvidoria passando aí para você anotar tem também o twitter tem o site do tribunal de contas dos municípios tem também o youtube com informações que você pode inclusive acompanhar as sessões do tribunal de contas dos municípios ao vivo então são essas informações que você pode entrar em contato no tribunal de contas dos municípios e ter mais informações daquilo que você tem que ter porque é obrigação do serviço público atender cada vez melhor o cidadão isso é muito importante eu gostaria de saber de você agora como vai fazer como o tribunal vai fazer para continuar com essas auditorias em outros municípios já há um planejamento para isso? na verdade nós sempre analisamos cada exercício financeiro cada ano na verdade a gente analisa a prestação de conta de todos os RPPS e assim realmente há dentro de um estudo de materialidade e risco também de todo o ato de gestão há essa análise que vai ser efetuada nós estamos no ano de 2017 estamos analisando agora o exercício de 2016 todas as prestações de conta dos RPPS passa pela análise do tribunal de contas também ok nós agradecemos a auditora externa do TCM Suelane Laurindo chefe de divisão da secretaria de contas mensais de gestão que participou do nosso programa TCM Notícias muito importante você claro acompanhando sempre aqui conosco as informações do tribunal de contas dos municípios e de outros tribunais também para a gente poder abrir o espaço para você acompanhar o trabalho desses servidores dos conselheiros dos procuradores dos auditores e nós queremos claro agradecer você pela participação do nosso programa muito obrigado obrigada qualquer coisa estamos à disposição também tá bom e obrigado a você também telespectador do nosso programa TCM Notícias na próxima semana nós estaremos de volta com outros assuntos aqui para você um abraço até lá tchau Obrigado.